E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online.net E eu vou dar umas dicas sobre delay Por quê? Eu sinto que existe uma dificuldade De compreender como equilibrar o delay Na hora de tocar, na hora do vamos ver Por quê? Ou existe muito delay Ou existe quase nada de delay Mas normalmente é sempre muito, muito, muito delay Então como resolver um delay que sirva tanto pra solar Quanto pra fazer base Por quê? A maioria das pessoas não tem condições de ter dois delays no seu set de pedal Essa é a grande realidade Por exemplo, aqui no meu set de pedal reduzido Eu uso apenas um delay Tá aqui o meu delayzinho E agora eu vou demonstrar como a gente pode achar um equilíbrio do nível do delay Porque esse é o grande problema Então vamos lá, vamos explicar como é que a gente pode achar esse meio termo aí Que é o seguinte É da seguinte forma Eu tenho um tempo Porque assim, o delay sempre Eu tava analisando bastante o delay Tem a questão de tocar no tempo da música De tocar dentro da pulsação Mas o delay sempre vai gerar um atraso natural Sempre a gente vai escutar Opa, isso aqui tá meio fora Mas tá fora Pode escutar qualquer banda Qualquer banda, qualquer banda Porque o delay nunca vai encaixar dentro do tempo Então eu tenho aqui, por exemplo, dois tempos Aí eu toco uma nota Tá Aí vem o delay, digamos, na colcheia Ele não vai vir logo aqui Ele vai vir um pouquinho depois da metade do tempo que tá bem aqui Então ele vem um pouquinho depois Então tá aqui, por exemplo Tá aqui o tempo Tá É um e dois e O delay não vai vir aqui na metade do um Ele vai vir ou um pouquinho depois Ou um pouquinho antes Sempre ele vai sofrer uma variação Porque é natural Tá Isso daí é lógico Isso daí é matemática É física, né O tempo que eu ataco a nota Ele é um tempo que vai sofrer um atraso na hora de caminhar pelo sinal da guitarra Até chegar no amplificador Natural, tá Então dá pra gente achar um delay que a gente consiga equilibrar isso daí Que eu posso usar praticamente qualquer música Seja ela rápida, seja ela lenta Claro que eu vou precisar fazer alguma regulagem no meio do caminho Porque depende muito da música Se eu tô tocando, por exemplo, uma música Sei lá Tá vendo que o delay aqui Ele não tá embolando Ele tá ali Ele existe Mas ele não tá embolando Agora se eu coloco muito nível de delay Olha só o que acontece Viu que ele apareceu bem mais Ele tá ali aparecendo bastante E de certa forma Se eu tô fazendo só a guitarra Beleza Se é uma apresentação solo e tal Bacana Mas Eu tô tocando com outras pessoas também Normalmente é isso que acontece Então Eu vou tirar o nível do delay Porque assim Ele fica muito bacana Pra fazer essas Por exemplo Uma Sei lá Nesses esquemas Nesses esquemas assim Fica bem bacana Aí rola Só que Na hora do Pega pra capar mesmo Se eu ficar com muito delay Eu vou ter problemas Por quê? Eu posso Por exemplo Ter uma base Que tenha esse delay Então por exemplo aqui Tá vendo o delay? Ele tá ali E eu posso Inclusive Solar Com esse mesmo delay Vamos lá. Vamos lá. Só que estava embolando a banda e falaram. Falaram que tem alguma coisa aí dando problema. E o que era? Eu me toquei logo. É o delay. Eu baixei o nível do delay logo de cara. Porque eu me toquei que eu estava fazendo besteira. Então procurem usar. Vocês têm o nível do delay. Obviamente que depende do visor de cada um. Mas tem uma coisa chamada level. Que é o nível. Então no teu knob. No teu botão de ajuste. Tu vai ter aqui o ponto zero. Aqui o ponto cinco. E aqui o ponto dez. Trabalha por aqui. Entre o três e o quatro. Aqui fica legal. E o feedback também. Pode ficar mais ou menos por aqui também. Para não embolar a brincadeira. Porque se embola. Atrapalha. E se atrapalha. Perde o sentido da música. Então essa é a dica hoje do curso de guitarronline.net Quem quiser fazer aula comigo. As inscrições estão abertas. Curso de guitarronline.net O link está aqui na descrição. Com o suporte do professor. Com o grupo VIP de alunos. Com muitas dicas. Muitos vídeos. Além dos quarenta e cinco módulos do curso. Eu tenho uma playlist com mais de cento e quarenta e poucos vídeos já. Com vários assuntos. E que eu vou gravando. Para poder tirar dúvida dos alunos. Então é isso aí gente. Um abraço. E até o próximo vídeo.